Ah, mataste a zinheira, melhor, mas pronto, então tem segredo a associação. Não, eu disse que não gostaste. Mas tu estás a jogar em casa ou estás a jogar não? Não, não. Ah, estás a jogar com o teu antigo? Não, não, mas pronto, eu pensei que está. Ah. Tostas vinha para o bucho. Dá para dar uma tosta. Olhaste para lá. Então. Desculpa o quê? Olha, o Nuno está a ver a nossa live. Oh bicho ruim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não me diga esse gajo que esse gajo já arranjou o custo a me querer. Olha, esse gajo já foda-se, agora é um caba a me querer. Não faz nada. Olha lá, está aqui gajo. Não, sério. Já vou morrer. Já, já vou morrer. Eu tenho que ir para aqui. Peraí, perai. Agora calma. Dois o oisão, né? Apenas já é esse, já acho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Foda-se. Espera. Foda-se. Foda-se. Foda-se aqui, tá aqui, por trás. Foda-se, não me deixou. Foda-se aqui. Foda-se, não me deixeu. Foda-se aqui, não me deixou cedo. Eu não ligo o PC há mais dois meses, pode não? Foda-se. Eu já estou mandando um lençol do cara Não, isso é acima de dar porra O que acontece? Deve estar cheio de pó Ah tá Já deve, já nem deve ligar Isto está mandado a ligar já Ai meu filho, é mole Não, não tem que ligar Não tem que ligar A minha Sto para ver Você pode ligar Que ele vai pegar E não tem que ligar E não tem que ligar E não tem que ligar Eu vou ter que ligar Se eu não consigo ouvir nada, estás a comer, ok? Estás a comer? Deixe-te ouvir, um gajo a fazer dança. Como é que estás assim? Ainda que eu quero. Eu só. Para trás é o meu bucho. Oh puto, isto está a me ligar porquê, caralho? Foda-se. Vais que é o YouTube, que isto é uma merda, puto. O YouTube tem drop de frames, oh caralho. Um cancro do caralho. O que estás a comer, caralho? Deixe-te ouvir. Estou a pôr em mute. Foda-se, quando estás a comer. Vais, 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 caralho que eu come. Não quero. Não quero. Acho que é a merda do YouTube. Se é a merda, lega-me tudo no Google, caralho. Não quero. Não quero. Não sei. Não sei. Este é salgado. O J.M. perdeu muito o teu mundo. Ah, ah. Bem, vamos às graças. Eu acho que é esta merda. Youtube é uma merda, vou fazer uma live ou caneta. Ah pois é. Eu vou a esforça nisso. Este cara é uma merda. Então adiciona-me. Isto é uma merda a fazer no Youtube. Começo a ligar tudo. Eu não curto nada ir para Rita. É só apanhar merda. É um gajo que vai apanhar alguma coisa. Eu vou tentar ir para as rojas da mesma. É assim que faço as gajas. Ele está a ver o branco de pastas homem. Eu não tenho nem tirado. Logo. Eia puta um gajo fica surro. Com esse barulho. Estás bem a ver. Eu deixo de ouvir puto. Eu não consigo estar a jogar assim. Eu deixo de ouvir assim. Estás bem. Como é que é isto fazer live no Youtube? Não me estou a ouvir. Calma aí. Mas é para cima deles. Onde é que morrestes de vida? Eu não te consigo. Eu só te consigo ouvir. Tá, 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 tá. Não sei se no jogo ou isso assim. Eu acho mais vale falar pelo jogo. Então deixo de ouvir. Eu acho mais vale falar pelo jogo. Então tipo fico surdo. O que é que eu sou isso? Tá, 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 tá. Não sei se no jogo ou eu continuo a ouvir isso mesmo. Caralho. Eu vou, vou, mas é fazer o que fazer. Não vou pedir. Espera aí, espera aí. A gente vai squad aqui. Ah, eu estou a ouvir mesmo. Grande homem. Puta, eu não consigo ouvir o cara. Eu sou o IC. Tá, 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 tá mexendo no teclado. Eu estou a ouvir, mano. Olha lá, olha lá. Mas claro Zé. Tu estás no Discord ainda. Eu estou mais assim. Zé, não. Não é lá em cima. Tens de carregá-la e desconectá-la. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Mas vocês foram aqueles gajos de há bocado. A ver. É, é, é. É pá, eu vou fazer uma live na Twitch. Isto é bem merda. O YouTube é bem merda. E próxima vez em 요� que vocês colocaram. Tudo bem,� Sam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tchau, tchau. Tchau, tchau.